E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Você não vai mais participar de reality. Ah não, cara, chega de reality agora atualmente. Eu tô focando muito em mim, nos meus empreendimentos agora, que é o que eu quero. Tô fazendo uma transição de imagem, que é isso. Agora vai ser bioempreendedor, bioempresário daqui pra frente. Fora que eu também trabalho com publicidade no Instagram, é uma coisa que eu não paro. Nunca eu tô trabalhando muito, graças a Deus. Dá pra ganhar uma grana boa no Instagram. Dá pra ganhar muita coisa, mano. O Carlinhos Maia veio aqui, ele falou o quanto ele tinha recebido de uma publicidade. Eu acho que era 3 ou 4 milhões. Eu falei, o quê? No Instagram! Meu assessor que entende, ele é muito bem disso. Mas é louco isso. Quando você imaginava antigamente que o pessoal ia pagar pra uma pessoa falar da marca dele no Instagram. Você é maravilhoso, né? Somente eu, cara, que vim lá de trás, ganhava 2 mil, 3 mil reais, cara. Então, como que é a tua história? Cara, a minha história... Você era moleque? Eu tenho orgulho demais da minha história, porque eu era um moleque de 15 anos que fui pra Goiânia. Foi pra Goiânia? Você era de onde? Eu sou natural de Vila Velha e Espírito Santo. Então, eu fui obrigado a ir pra Goiânia. Obrigado, assim, pelos meus pais, porque eu era moleque, né? Então, não tinha como ficar lá. Seu pai ia ser transferido? É, foi um trabalho que ele conseguiu lá em Goiânia, pra melhorar ainda mais a renda dele. Acabou que ele conseguiu isso, aí abriu a empresa dele de marmoraria e tudo mais. Hoje, então, é uma empresa de marmoraria. Aí, eu tive que ir. Aí, nesse primeiro instante, eu comecei a trabalhar com o meu pai e tudo mais. Trabalhei muito com ele. Rapaz, foi pesado, viu? Trabalhando na marmoraria? Na marmoraria, pesado, cara. Como que é um trabalho de marmoraria que ele faz? Cara, você tem que fazer, praticamente, fazer uma escultura de pedra. Vem um blocão. Um blocão e você faz uma escultura de pedra. Hoje, quem faz isso é meu irmão. Meu irmão é craque nisso. E levanta pó pra caramba. Ah, fica uma pedra pesada demais, muito, muito. Você faz polimento, você faz piso, você faz um monte de coisa, você faz piso. Você faz toda a escultura de pedra. E meu pai é muito craque nisso. E cortou errado, ferrou ou não? Ou dá pra remontar o negócio? Dá pra remontar, dá pra remontar. Dá pra remontar tudo, entendeu? Então, você faz muita coisa com essas pedras de marmoraria, entendeu? Então, foi onde eu comecei a ir. Aí, de repente, eu parei. Falei, pai, não é isso que eu quero e tal. E eu fui trabalhar... O que você queria nessa época? O que você pensava? O que eu pensei nessa época? Cara, eu gosto muito de esporte. É uma coisa que eu pratico até hoje. O meu lifestyle é esporte. Então, eu comecei fazendo musculação. 16 anos, 17, eu comecei a fazer musculação. Entrei nesse meio, gostei. Aí, o que eu pensei? Cara, gostei. Vou tentar virar um personal treino, alguma coisa assim, trabalhar na área. Aí, fui onde eu me matriculei na faculdade pra tentar virar um personal treino. Aí, fui estudando, estudando, estudando. Aí, praticamente, uns três anos, virei personal. Entrei no ramo de fisiculturismo também. Tem vídeo de mim no YouTube, quem achar. É? Tem, viu fisiculturista. Pode colocar no YouTube que acha também. Participei de campeonatos brasileiros, campeonatos estaduais. Tem troféus e medalhas até hoje também lá em casa. E fui indo, fui indo. Aí, a partir desse momento, eu cansei. Fiquei praticamente seis anos, sete anos nesse ramo de musculação e fisiculturismo. Que é um ramo que eu dou, tipo, cara, eu respeito muito esses atletas. Porque, cara, é... Pô, respeito demais, cara. Já veio um músico cariano aqui e a gente já falou sobre isso. É casca grossa. Tem que ter uma disciplina, um mental. E pra quem não entende, você não entende direito. Pô, por que aquele cara ganhou e não? Todo mundo é forte. Todo mundo é forte. Todo mundo tem músico pra caramba. Sim, mas é simetria, né? Tem toda uma contagem. É simetria, postura, pose. Na hora que você vai fazer força, tem todo um... Tem todo um dialeto pra você ser... É um sofrimento, né? É um sofrimento, cara. Cara, eu pesava até o sal da minha comida, cara. Sem noção disso. Caramba. Quanto você tinha de gordura? Cara, eu já cheguei a ter uns 3, 4%. Eu subia com... É quase nada, né? É quase nada. É papel. É tipo... É, a gente tem que subir, tipo, muito seco. Muito seco. Nossa, cara. Com a pele muito... É só músculo. É só músculo, entendeu? Então, assim, eles avaliam muito. Mas você tem que subir seco, mas não pode subir também com a cara meio que... É... De... Como é que fala? De passando mal, entendeu? É, de sacrifício, né? É, de sacrifício. Não pode subir. Tem que estar sorrindo. Tem que estar sorrindo e com... Morrendo de fome e sorrindo. Sorrindo e morrendo de fome. Mas, assim, é uma coisa que eu peguei experiência até hoje. Eu não me arrependo. Foi uma baita experiência pra mim, de vida, praticamente. E eu não me arrependo até hoje. Só que hoje eu não faço muito isso, musculação. Eu gosto mais de esporte ao ar livre. Eu gosto de esporte que eu migrei pro crossfit depois, né? E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de cortes e faturar muito dinheiro com um canal de cortes e faturar muito dinheiro com um canal.